A VINE VINE Em Sobral Nega, tô morrendo de saudade Vem matar logo a vontade que eu tô de você Chega, tu tem que voltar atrás Como é que eu vou explicar a falta que tu vai? É tipo nordeste sem ferró, eu sou meu xanó É tipo vaqueiro sem a vaquejada, eu sei meu cafezinho de vó E aí rapaz, joga lá em cima do clima É que teu beijo bom, só se encaixa com o meu E no meu ebretão já tem o espaço teu Menina, me assina, é seu, seu destino Vem me chamar de seu amor, não te troco por ninguém É tipo vaqueiro bom, só se encaixa com o meu E no meu ebretão já tem o espaço teu Menina, me assina, é seu destino Vem me chamar de seu amor, não te troco por ninguém Joga a mão na cima do clima do clima do clima do clima do clima Vem me chamar de seu amor, não te troco por ninguém Oh, boneca, tô morrendo de saudade Vem matar logo a vontade que eu tô de você Chega, não pode voltar atrás Como é que eu vou explicar a falta que tu faz? É tipo nordeste sem forró, eu sei meu xanó É feito vaqueiro sem a vaquejada Eu sei meu cafézinho de bom Cafézinho de vó Joga aí, tá feliz, joga lá em cima É que teu beijo bom, só se encaixa com o meu E no meu ebretão já tem o espaço teu Menina, me assina, é seu destino Vem me chamar de seu amor, não te troco por ninguém Cadê a mão pra cima, lutado pro outro Cadê? 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 Se donde servirá Muito obrigado pelo convite, meu irmão Cadê? 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 Cadê?